Quem ama refrigerante de laranja? Olha, com certeza uma das minhas sitcoms, séries favoritas quando eu era criança, era Kena e Kel. E hoje, aqui no Como Acabou, eu conto várias curiosidades, a história e a gente relembra aí o final dessa amada série. Aleluia! Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Como Acabou. Fique bem à vontade, porque eu já estou. É o quadro aqui do canal Kriptonita, onde a gente relembra aí o final de vários desenhos, séries que marcaram a nossa infância. Se você está chegando agora, não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho, que sempre tem vídeos desse formato aqui. E a sitcom americana, Kena e Kel, foi criada por Kim Bass e produzida por Dan Schneider. Originalmente passava na Nickelodeon e durou quatro temporadas, de 1996 a 2000. Porém, Kena e Kel, vamos dizer assim, que é o spin-off de uma sketch que se passava em outro programa da Nickelodeon alguns anos antes, que era um programa chamado All Death. Era um programa, para você entender, estilo zorra total, que tinham várias sketches de humor. E uma dessas sketches era protagonizada por Kenan Thompson e Kel Mitchell. Sim, os dois têm o mesmo nome que os personagens da série. Você já me deu a minha ordem de volta, Mr. Kellen. Eu me pedi um milho e shank. E essas sketches originaram uma série e um filme. O filme também é muito conhecido, que é o filme Good Burger, que passava várias vezes na sessão da tarde. É um clássico aí da sessão da tarde. Só que aqui, eles não interpretavam Kenan e Kel, e sim Ed e Dexter. Mas a personalidade dos personagens era bem parecida com a personalidade deles na série. Cara, eu tenho certeza que eu te conheço de algum lugar. Aí, eu já sei. Eu posso ser famoso, né? Tipo um superstar ou uma enfermeira bonita. É o quê? Do que você tá falando, hein, irmão? Tá bom, eu desisto. Quem sou eu? Eu não sei quem é você, ou de onde eu te conheço. E que mané, enfermeira bonita, o quê? A série veio um pouco antes, em 1996, e narra a história de Kenan Rockmore, que é um jovem garoto muito inteligente, amigo de Kel, que é atrapalhado e não muito inteligente. Os episódios da série sempre começavam com os dois ali na frente de um palco, estilo stand-up, falando alguma coisa, e o Kenan pedia pro Kel pegar alguma coisa inusitada e saía. E o Kel falava a sua icônica frase, Ah, vamos nessa! E seguia o Kenan, e assim começava uma das várias aventuras muito loucas desses dois. Ah, vamos nessa! Além dessa amizade que é lembrada até hoje de Kenan e Kel, a série também contava com outros personagens, que eram os pais do Kenan, inclusive a maior parte da série se passava dentro da casa do Kenan, já que o Kel não saía de lá, que era o Roger e a Cheryl Rockmore, onde eles não gostavam muito do Kel, que na verdade gostavam, só que o Kel sempre aprontava com eles, o Roger ficava louco com o Kel. E tinha também a irmã mais nova do Kenan, a Kyra, que era apaixonada pelo Kel. Eu vou fazer uma respiração boca a boca! Para com isso, sua nojenta! Me resistiu do sozinho, agradecido, tá? Sem falar, é claro, de Chris Potter, o dono do mercado em que Kenan trabalhava o Rigby's, um cenário também que era mostrado bastante na série Kenan e Kel. Eu acho que você tem trabalhado demais ultimamente, eu tô pensando em contratar um outro auxiliar pra ajudar você na loja. Assim não vai precisar trabalhar todos os sábados. A abertura da série é muito lembrada até hoje, que é cantada pelo rapper Cúlio, ele que dirigiu também aquela aberturazinha. Pra quem não sabe, Cúlio é o Gangster Paradise, música de maior sucesso dele, que faleceu aí no ano de 2022. Mas com certeza você se lembra dessa música aqui, ó. Durante suas quatro temporadas, Kenan e Kel nos apresentou vários episódios memoráveis. Alguns que eu sempre me recordo é o do bilhete de loteria, que o Kenan e o Kel ganham na loteria, só que eles perdem o bilhete. O bilhete vai parar na sacola do supermercado de uma veinha, e ela encontra o bilhete. Eu adoro esse episódio. Tem o episódio também do parafuso no atum, que o Kel deixa cair o parafuso no atum, só que conta pro Kenan só no final. ... ... O episódio que eles matam a aula e vão pro banco sacar um dinheirinho, só que o banco é assaltado, e eles ficam a manhã inteira sendo reféns, e aparecem na TV. Além daquele episódio muito triste, onde o Kenan e sua família vão se mudar de Chicago para Montana, porque o pai do Kenan, o Roger, conseguiu emprego de guarda florestal. E ele e o Kel vão ter que se separar. Eu ficava com aperto no coração nesse episódio. Claro que na parte 2 do episódio tudo dá certo, e o Kenan e sua família acabam voltando para Chicago. E eu não posso deixar de falar que o famoso bordão do Kel na série Quem ama refrigerante de laranja? Eu amo, eu amo, eu amo! Foi inventado pelo próprio ator, o Kel Mitchell. Não estava no script. Ele que fez essa brincadeira toda, que acabou virando uma brincadeira icônica do personagem. Quando a gente lembrou do Kel, a gente lembra da frase do refrigerante de laranja. Quem ama refrigerante de laranja? Kel ama refrigerante de laranja. É verdade! Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo! Os episódios não seguiam uma narrativa central. Dava para você assistir muito bem separado, tipo Chaves e Chapolin mesmo, sabe? Eram episódios bem isolados, cada história era uma história uma diferente da outra. E nelas o Kenan sempre estava querendo se dar bem de alguma forma. Ou com uma garota, ou para conseguir uma graninha, ou para tirar uma nota boa na escola. E o Kel sempre ajudava ou não. Ou atrapalhava o amigo nessas ideias dele. Pra quê? Pra quê? Ah! Pra que todos que souberem o que aconteceu, sintam pena de mim. E isso irá nos ajudar a ganhar aqueles 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares? Ah! Já imaginou, hein? O que você vai fazer com tanto dinheiro? Eu vou... Ah! A partir da terceira temporada, também, outros personagens foram incluídos na série, como a Sharla, que trabalhava no Rigby junto com o Kenan. E ao decorrer dos episódios, eles foram até se interessando amorosamente um para o outro. Ah, legal. Kenan, eu ia mesmo vir aqui para dizer que alguém precisava sentar num bloco enorme de gelo, mas eu estou vendo que já fizeram isso. Vocês são gênios. Ah, meu nome é Sharla e eu sou esperta e espirituosa e eu tiro onda com as pessoas. Ah! E o nerdão Mark, que era aqueles nerds, bem nerd mesmo, que o Kenan e o Kel não perdiam a oportunidade de ferrar com a vida dele. O que acha de me ensinar a dirigir? Ah, talvez no próximo fim de semana, sim, meu pai e verá. Aima, o que me diz de ensinar a dirigir agora? Eu acho que meu pai não vai gostar. Bom, depois de quatro temporadas no ar, a série acabou tendo um certo desgaste e os criadores sentiram que estava na hora de terminar com ela. O último episódio que foi ao ar em maio de 2000 chama Os Melhores Momentos, que é exatamente o Kenan e o Kel relembrando os melhores momentos da série. É uma narrativa onde eles brigam os dois e ao longo do episódio os outros personagens vão fazendo com que eles tentem fazer as pazes e nisso eles lembram vários momentos na série muito engraçados. No final do episódio, o Roger e a Cheryl Rockmore, eles fazem um esquema para os dois se encontrarem lá na casa do Kenan. O Kenan e o Kel, chamam um bombeiro que surgiu do nada e o bombeiro fala uma frase lá de motivação e faz os dois serem amigos novamente e assim acaba o último episódio de Kenan e Kel. Porém, logo depois desse episódio, a série ganhou um telefilme chamado Duas Cabeças Pensam Melhor Que Nenhuma, onde a família Rockmore vai viajar. Eles não querem que o Kel vai junto, mas a Kyra e o Kenan colocam ele no porta-mala e quando o Roger e a Cheryl Rockmore descobrem, já é tarde demais para voltar. Só que eles acabam ficando sem gasolina e vão parar numa cidadezinha chamada Rockville, que é uma cidadezinha bem mal-assombrada e eles vão dormir numa mansão mal-assombrada e lá acontecem várias coisas. Não é uma maravilha de filme, mas é bem engraçadinho de assistir. Depois do final da série, Kenan e Kel se separaram e foram viver carreiras diferentes. Kenan ficou muito conhecido por ser um dos apresentadores do Saturday Night Live, famoso programa nos Estados Unidos, lá onde ele entrou em 2003 e permanece até hoje, onde ele fez a sua carreira de humorista lá. Oh, aleluia! Que é o Mitchell, após o final da série, acabou se dedicando a fazer dublagens, né? A trabalhar como dublador, mas teve uma vida pessoal bem conturbada, acabou se entregando às drogas, mas felizmente ele acabou superando esse vício, até entrando pra igreja, até virando pastor. E de uns tempos pra cá voltou a atuar em uma série da Nickelodeon, onde ele faz um papel parecido com o que ele fazia em Kenan e Kel. E, felizmente, os dois atores aí se encontraram diversas vezes, fizeram até o misquete do Good Burger no programa do Jimmy Fallow. E, felizmente, os dois atores. Também se encontraram no Amy Awards, apresentado pelo próprio Kenan, onde eles anunciaram que teremos um filme Good Burger 2, em breve aí, pra felicidade dos fãs de Kenan e Kel. Bom, galera, e esse foi o Como Acabou do Kenan e Kel, se gostava de Kenan e Kel, qual é esse episódio favorito? Deixa aqui nos comentários que eu leio e respondo todos, e também deixe a sua sugestão de séries ou desenhos antigos que você quer saber o final, quer relembrar o final, tá bom? Pra eu fazer o vídeo aqui futuramente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um beijo na alma e... Ah, vamos nessa!